Um documento de nomeação, um documento de privilégio, de reconhecimento desse privilégio. Estamos, portanto, naquilo que eu disse do Arquivo como Tecnologia do Poder. O Arquivo como Tecnologia do Poder. Agora, o arquivo, meio-ditariamente, até o século XVIII, XIX, o que não quer dizer que depois não haja, não existam arquivos até hoje, mas como caminhamos desta tecnológica, porque eu já tenho outras cores, se quiserem, outras penalidades. Naturalmente, então, esse Arquivo do Poder é feito pelo próprio valor probatório do documento, que é o valor testemunhal, o valor probatório, que é o valor maior, ainda hoje o é, assim, e é também porque esses documentos, meio-ditariamente, encerraram, se quiserem, um registro, registavam direitos, e direitos, pois é que temos também os grandes arquivos, são os arquivos dos príncipes, dos novos, isto é, dos homens do poder, também. Este lado também, ou seja, esta doutora realizada, do Arquivo do Poder pelo documento, mas do Arquivo do Poder pelo detentor do próprio arquivo. Bem, e também pela finalidade desse mesmo arquivo, no sentido da garantia desse mesmo poder, e, se quiserem, dos direitos associados a esse poder, que estes direitos muitas vezes reduzidos ao privilégio. Falei dos arquivos do... Falei dos arquivos do poder político. Há pouco falou-se aqui do arquivo enquanto do arquivo político. Nesta dimensão do arquivo público, o arquivo era sempre político. O do centro da polis. Só o deixa de ser quando o arquivo privado e o individual passam a ser também arquivo. E aqui há perspectivas no gira do arquivo individual, que vai ao encontro de há algumas coisas. Eu vou até me confessar aqui uma coisa que vai responder de santo. Até porque são perspectivas diferentes. E as perspectivas diferentes, às vezes, são de oposição, no sentido de, além de serem leituras distintas, são quase de, não digo de... Mas vou dizer assim, não é assim que assim disse, mas quase de rejeição do... E depois, isto é mais de aproximação do que de rejeição, que vai chegarmos a outras leituras assim próximas. Naturalmente que, enquanto arquivo, o arquivo é também o arquivo memória. E o arquivo memória tem aspectos muito interessantes. Isto vem, aliás, pegando aqui numa bochura, e eu fui a partir da bochura de 1904 ou 1905 notas, e dessa é a que facilitamos a vida. E o ponto de partida foram alguns arquivos de poder, uma referência que tem aqui. Mas no arquivo memória também, desde os arcontes, os ministrais magistrados gregos, na Grécia, o arquivo profundo era o garante manual. Eu vou dizer isto de forma genérica, mas pego aqui duas notas, que é isto. Muitos autores, desde a Grécia, desde forma antiga, Idade Média, Idade Moderna, aquela função que dão ao documento e ao arquivo, é sobretudo este. É sobretudo como garante da memória. E garante da memória, perante os próprios que presenciam acontecimentos, e perante terceiros. Eu explico. Porque o documento de arquivo permite, um documento de arquivo é sempre o testemunho probatório de um acontecimento. De duas ou mais partes. Pensemos, quando um registro de casamento, vai registar em que, ali de duas pessoas se casaram, ou seja, vai registar aquele acontecimento. Ou um contrato, a assinatura de um contrato, é também a assinatura entre duas ou mais partes. E registra um ato administrativo. Aquela raiz é um ato administrativo. Só o é, só o utilizamos para outros fins, culturais, científicos ou outros, numa segunda fase. O documento, quando surge, é sempre administrativo. Esse também é outro aspecto. É aquilo que, muitos autores, durante muito tempo, hoje começa, a motivar o valor, começa a ficar colocado a causa, mas é o valor administrativo, o documento primário do documento. O documento é o resultado de um ato administrativo. Ele é o documento negativo. Daí, ao uso da ciência e da informação, ou da documentação, ou das ciências argumentais, terem certa dificuldade, sei lá, por exemplo, nos arquivos orais, quando, arquivos esses, e podiam ser o mesmo das imagens, reconstituídos para fins científicos, estar fora de um conceito de arquivo, nestas áreas. E não estou, sequer, a respeito-lo enquanto conceito de arquivo, mas está fora de um objeto, se quiserem, destas áreas. Isto, para dizer, do ponto de vista da memória, porque agora perdi-me aqui numa questão, esta, a memória, e nós falamos muitas vezes quando perdem-se de memória, ou de questões de memóricas, ou se vai buscar este memórico, que era o guardião, se quiserem, da memória, na Grécia, que está relacionado com as bibliotecas, os museus, bastante os arquivos, enquanto aquilo que Petrucci chama, chama estes três tipos de entidades, como as entidades, instituições memorializadoras, no fundo, garantem, de certa forma, a memória. Quem é esse autor? Petrucci, Petrucci, é um italiano. No fundo, cabia a este nevon, este como oficial grego, a memória, é um homem da memória, que tinha por missão recordar aos homens as sentenças, as sentenças que tinham sido alto, pronunciadas por magistrados, e também tinham a função de lembrar muitos dos contratos que eram estabelecidos oralmente, e depois tinham de os lembrar, porque muito daquilo que era uma tradição administrativa oral, depois era lembrado por este meneme. E isto para dizer que ao longo da história, ao longo da história, o papel do documento foi esse, para lembrar aqueles que participavam nos atos, mas também para lembrar aqueles que não participavam nos atos, estavam ausentes, mas cuja fé pública, cujo valor probatório do documento, mesmo não tendo presenciado o ato, reconheciam a sua dualidade. Por isso é que um documento serve para provar a informação perante terceiros. E porquê a necessidade dos arquivos? Foi aqui o ponto de partida. Porque a memória dos homens é curta. Isto hoje dizemos uma máxima, porque a memória é falsa, porque com o tempo tende-se a perder a memória, e como sabem, a própria perda de memória constrói novas memórias. daquilo que é testimonial que falávamos aqui há pouco, e mesmo daquilo que é em processos de presos, quer sejam políticos ou não presos, quando há estudos muito interessantes disso, quando se fazem inquéritos e que alguém afirma e que, vou e vai, alguém dizer que aquilo é uma mentira, há casos em que o próprio que diz essa, no fundo, conta narrativas, as afirma como verdadeiras e há afirmações narrativas, pensemos, por exemplo, no caso de países políticos, aqui bem próximo de nós, do ponto de vista historiográfico ou histórico, do Estado Novo, que contam memórias que viveram de acontecimentos que não presenciaram. Ou seja, confundem a memória de situações que viveram, de onde as não não estiveram, mas que lhes contaram posteriormente, mas nas quais as acreditam que estiveram. Nesses relatos, ainda agora, recentes, dos livros e da rádio que tivemos agora sobre resistentes que quiserem, que são homens que agora foram lembrados novamente a partir disso muito direto ou através narrativas escritas, com o vídeo do 25 de abril, depois é cruzando os acontecimentos, por exemplo, este preso conta este relato aqui, tem estes acontecimentos aqui, ou este preso ou este preso, mas ele estava no outro lado, mesmo que eu não vou presenciar. Há casos muito, muito interceptos face às memórias desses grandes acontecimentos. Ora, ainda, ou seja, temos aqui então o arquivo do poder, o arquivo enquanto memória, o arquivo enquanto entidade, se dizerem, ou guarda do património, e isso é uma lei, é uma lei que confere, nós temos uma lei do património que é isto tipo, é a lei do regime geral do património anivis, que é o decreto lei 16 barro 93, é uma lei exclusiva, ou seja, específica, não é exclusiva, específica, para o património anivis. O que como se chama, essa lei é? O decreto lei 16 barro 93. De 6, de 93. De 93. E que, há um bocadinho, se quiser, então, decora um bocadinho, mas eu não vou para aí agora, da Constituição, temos dois artigos, o artigo 73, que faz o sentido da promoção, da divulgação cultural, e coloca lá esta memória e depois o da necessidade da preservação que está no 78 da Constituição. Mas, o que me interessa aqui, não é tanto do lado jurídico da coisa, mas é aqui o arquivo, enquanto garante da memória, eu diria assim, administrativa, se quiserem, da vida cotidiana e que tem, assume por este lado também, o tal valor probatório desses acontecimentos. dos patrimónios. O Carlos, desculpe, então, existe uma lei de bases do património, inicialmente, que era contemporânea da espanhola, que era de 85, mas essa depois foi refogada por uma outra verdade. este de 2000, é nova lei, não é? Lei de bases do património. Já é de 2000, já. Mas essa é uma lei geral e depois há uma específica para o património arquivístico. essa é de 2003, e há uma específica para o património arquivístico de 93, que esta não a revogou. Não, 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 integra, integra. Não é revogada. Integra. Integra. Integra, ou seja, não há referências dela no primeiro agora. A lei do património é sobre o património arquivístico. Só sobre o património arquivístico. Esta de 93. a lei geral para o património arquivístico. De certo, de certo. É uma situação completamente perfeita. Obrigado. Sim, sim, posti. Depois, há uma questão que é levantada na próxima, que é quem controla o arquivo. Hoje gostaríamos de dizer que não é realmente verdade, mas gostaríamos de dizer que era o arquivista. Mas lá para trás, quem controla? De certa forma, quando estamos a falar dos documentos do poder, não deixa de ser o poder, ou os poderes. O poder é de fundo só. Difuso no sentido difuso não é que não seja reconhecido. É disseminado, melhor dizendo. Ou seja, está em várias entidades. E há pouco falámos de príncipes ou de novos. Eu vou falar, vou dar exemplos concretos, vou falar do paro também com um pequeno poder que se multiplicava e da produção de determinados documentos que hoje para nós são essenciais para o conhecimento histórico. Estou a falar dos registros paroquiais. Isto é o registro de nascimento. o registro de matrimonial e o registro de óbito. Sem os quais nós não conhecemos a população entre os séculos XVI. Há paróquias que são pontuais, mas que ainda têm registros paroquiais do século XV, mas a sua obrigatoriedade data é do XVI. E isso é um dos temas do Conselho de Trento. E os registros de óbito, como sabem, agora é obrigatoriedade em 1608, ainda que existam registros de óbito entre eles. e é uma forma de nós termos o conhecimento da população toda hoje. Mas isto é, há luz, é olhar para os arquivos, não no momento da sua produção, mas olhá-los com a perspectiva do cientista, se quiser dizer o investigador, que não é a perspectiva da sua produção. Que a perspectiva do produtor é diferente da do investigador. e a perspectiva do produtor, aqui terei de dizer, muito próxima do poder. É uma forma do pago conhecer e quem conhece controla, gera, se quiserem. Hoje dizemos que quem não conhece não gera, dizendo isto na gestão. Diz-se outra coisa, que quem não mede não gera e quem gera se se conhecer. É uma forma de controle, é controle dos seus fiéis, dos seus pregueses. daqueles que estão no seu domínio espiritual, moral, e não deixa de ser também material, no sentido que há o pagamento a dízima. Não é? Não há livros da infâmia nesta receita? Os ladrões, os pecadores, não há. O que é que é um arquivo da inquisição? É um arquivo da tânia. O que é que é um arquivo da inquisição? Não é isso. Porque é aqueles que desviavam dos marginais, dos marginais. O marginal é aquele que... O marginal não no sentido medieval, o marginal é aquele que teve um comportamento desvio. O marginal é o que eu estava a dizer. Este negócio tem que situar, senão... O parque tem os elementos mais interessantes que este. O parque, falo do parque do século XVI, confessei com o XX, parecia que tinha falado lá atrás, mas não. São os rois de confessados, que recentemente conhecem-se pelas desobrigas. Rois? De confessados. De plural, de rolo. De rolo. Rois de confessados. Rois que são vários. O rolo era a lista realizada cada ano. Cada ano tem um rolo. Rois de confessados. Role não. Role de lista. De lista. Não é de sentido de volume. Não é de sentido de volume. Não é de sentido de volume. Está a polar. Por isto está. São listas. Role de sentido de lista. Dos confessados. Dos confessados. O que é que era isso? Era um documento elaborado antes da claresma. E isto, sabe-se bem, eu encontrei, temos investigação, encontrei documentos destes por preencher, ou seja, só a lista dos tregueses de uma paróquia. E que, durante a paróquia, era um reenchido. Isto é, tinha duas colunas, a da confissão e a da comunhão. Como sabem, eram os dois preceitos religiosos obrigatórios pela Igreja Católica Romana e que eram obrigatórios a partir da idade dos setanos. Porque até a idade dos setanos não era obrigatória porque a idade da razão pela Igreja é a idade que punha a partir de então a obrigatoriedade da confissão e da comunhão anual. Que era aquela claresma e que o barco cada vez que tinha um concesso e comungar a registrar. E, interessante, e era uma forma de os controlar dessa forma, se quiserem, de ser dado no sentido de pertença, mas no sentido de dominá-lo, se quiserem, e que aqueles que, e o exercício do poder não afastam, naturalmente, do registro em si, mas no final dos registros, aqueles que não se confessavam e comungavam, eram o barco, inclusive, chegava aí da sua casa. A sua casa, invocamos, o qual é o barco? pastoral. Depois de duas ou três vezes de não virem, admoestando-os, até, às vezes, registando, inclusive, até na máxima, máxima ponto de cristão. A primeira palavra era? A confissão. Não, não, a invocação. A invocação. E eram invocados. Envocados, eram chamados, no fundo. Chamados à perna. E elas, se quiserem, a palavra, a palavra, o registro, era admoestados. Admoestados. Admoestados, e quando, por uma, duas, três vezes, e lá, às vezes, conheço o registro, diz assim, depois de ter plantal, nomeados, plantal e tal e tal, depois de ter sido admoestados por uma, duas e três vezes, e de não terem cumprido as suas obrigações, ou os seus preceitos religiosos, foram, tiveram apenas comunhão. Vejam, é outra forma de controle e de dar-lhe mais exemplos do poder. Mas, para ti, acho que chega. Queria, antes de ir aos arquivos individuais, queria, numa perspectiva, que os arquivos têm esta ambivalência, são, têm uma dimensão cultural, e uma dimensão administrativa, se na dimensão cultural, projetam-nos muito para o passado, para a dimensão de memória ou de património, património, no fundo, não tem que ser a palavra, é precisamente essa herança, não é? Não o passado. Eu gosto muito de dizer algo relativamente aos arquivos, eles falam muito mais do futuro, eles projetam-se no hospital, como o futuro do passado, mas isso podemos transportar para outras realidades, que não exclusivamente dos arquivos. E, para o presente, numa, que é, não tem a ver com a existência do arquivo, mas tem a ver com, algo associado à existência do arquivo, que é a abertura dos arquivos, o acesso aos arquivos, que tem de estar consignado uma lei do acesso aos arquivos, lá, não é? E hoje, talvez, o elemento central dos arquivos é a produção do acesso aos arquivos. Há muitas formas de promover, não apenas do ponto de vista da legislação, e dizer que o arquivo está aberto, dou-lhe só um exemplo. A melhor forma de eu denegar o acesso ao arquivo, abrindo-a porta, escancarando-a porta, e divulgando que ele está aberto, é nunca o organizar. Nem ter um instrumento para descrever os instrumentos que lá tem e a informação que lá tem. Isto é, tenha cá, isto é tudo, o arquivo, consulte-lhe à vontade, quem chega aqui, não sabe o caso de trabalho, vai embora. Vejam que, pela própria organização, eu, eu também, posso vedar, ou não, e é uma forma de exercício de poder. E é uma forma de eu, do Dito e do Dom Dito, andar por aqui. Mas já vamos ao Dito e Dom Dito, que eu gosto muito dele, da construção dos arquivos pessoais e de família, que então é mais visível, não é apenas ele, é visível em todo tipo de arquivos. Mas, isto para dizer que, o arquivo está muito associado no presente, ao conceito, que se gosta muito de dizer, até em inglês, mas que eu depois traduzo, de accountability, no fundo, de responsabilização, se quiserem, e de prestação de contas. E de prestação de contas. Porque se eu tiver um arquivo aberto, e se eu não tiver um arquivo, mas o arquivo, mesmo, o arquivo é sempre do detentor, do arquivo. E como é sempre do detentor, é sempre vigiado e controlado. E o poder não deixa de se exercer, sobre o arquivo. Mesmo quando o arquivo é público. Isto é claro. E quem trabalha no público, sabe também isto. Isto é claro. porque o arquivo é tão interessante, e no passado já foi-se referido aqui, é tão interessante, muitas vezes, um arquivo, quando temos poucos documentos, dissestamos mais sobre isto do que quando temos muitos, é tão importante o que existe, às vezes, registado, como aquele que não existe registado. E porquê que não existe registado? É um vídeo que eu não li, que há pouco se falava. E do ponto de vista da dimensão patrimonial ou cultural, onde eu dizia que tem mais a ver com o futuro, é aquela dimensão da coesão, isto é, da coesão intergeracional, no sentido, divulgar às gerações futuras uma memória do passado. Os arquivos enquanto fontes de direito, há um livro muito interessante, eu não lembro o outro, é claro, são os arquivos e o direito, precisamente, publicados na treia, há uma editora grande espanhola muito boa, a treia, T-R-E-A, esta é a editora que tem. É de que cidade? É de Rijón, é uma editora que tem, sobretudo, publicações, no âmbito destas três entidades, isto é, para arquivos, bibliotecas e museus, e associar aqui, se quiserem, património cultural, que estão nestas instituições, mas pode estar para além destas instituições, sobretudo no nível da gestão e tudo. É especializada, mas muito conceituada, esta editora. No fundo, os arquivos são um garante desses direitos. E, peço desculpa, o livro chama-se Arquivos e... Peço desculpa. Arquivos e Direitos, ou os direitos e arquivos. Os direitos... E os arquivos. Os direitos e os arquivos. Acomanda as coisas boas destes debates, é que a gente, em vez de estar naquelas conferências... Quando não consegue ouvir nada, não pode interromper o conferencista, porque fica caputo. Não vai lá interromper. É os direitos e os arquivos. É. Na dimensão que garante os direitos, basta pensarmos num arquivo público, municipal, aqui no Boa-Juris. O arquivo garante os direitos, que diria, em primeiro lugar, pelo Arte Produtor, garante os direitos do próprio município. Que os conservam, que são os documentos que resultam da separatividade, e que os conservam. E que os conservam, desde que existe município, até hoje. Ainda que, às vezes, pelo menos assim poderia ser. Mas assim poderia ser com todos, e assim não é. Com maior parte, por causa dos incêndios, por causa das inundações, das incúrias, das iluminações propositadas também. A melhor forma de eliminar a documentação que não se pode eliminar, é a pô-la num sótão, ou pô-la numa cava, ou junto do cítano se crescem cogumelos, e até quando crescem cogumelos, é a melhor forma de mostrar que não existem arquivos mortos com essa fauna toda, com essa zoa, fora, fora toda lá. Os arquivos mortos são uma linguagem que não é da aquilística, é da gíria, no fundo. Eu gosto muito de a ver é porque é a designação mais comum dos arquivos nos hospitais. É o arquivo morto, passamos em muitas portas, enquanto há arquivo morto. Ora, mas guardas, eu, os direitos de inscrição e guardas os direitos dos cidadãos. Enquanto os arquivos públicos todos guardam os direitos dos cidadãos. Vejam o que era a perda do arquivo municipal, onde só há muita daquela documentação permita registrar, no fundo, salvaguarda direitos que nós temos, de exercícios que nós temos, no âmbito de licenciamentos, no âmbito de propriedades, no âmbito... Ou seja, há muitos dos nossos direitos, aquilo que nós, hoje, quando nós precisamos de defender algo, quando nos o temos, nossos direitos são assegurados por um conjunto de arquivos, se quiser. Os arquivos das finanças, eram nós um único arquivo que nós queríamos ser erradicados de lá. E, eventualmente, para alguns dos arquivos, os tribunais. Já não é. Mas pensem nos arquivos de registros, desde registros centrais, para nós sermos cidadãos, sabem? O problema que é alguém ser dado com humor para depois voltar a nascer. Isto é através do documento, sabem? Estes problemas se preocupam. Mas só na nossa relação, imaginem, o arquivo das universidades, onde nós nos licenciarmos, amanhã precisarmos, não temos o diploma em casa, precisarmos o diploma e não temos como. Ou seja, é o grande do direito de cidadania que o arquivo confere aqui. E do exercício da cidadania não se faz-se em direitos, sem a prova dos direitos. Ou faz-se um exercício de direito. Depois, eu gosto... Também confere o poder ao cidadão. Também confere o poder ao cidadão. Não significa que estejamos a falar de poderes iguais. Sim, sim, claro. Às vezes, são poderes da ordem da vida e comunidade. Mas pode ser um poder na relação, em concreto, em relação a uma relação que se tem com uma instituição do Estado, é verdade? É verdade, é mesmo nas defesas. Os direitos em tribunal são exercícios de poder. Isso é muito comum na administração social. Sim, sim. Que é um arquivo infame. Agora há uma outra... Tem experiência? Pois, eu sempre ia falar por isso. Também tem problema. Agora há uma outra realidade de energia. Uma realidade muito mais recente. Não é recente em termos de construtivos. São os arquivos de família e pessoais. Mas é uma realidade recente, diria-a-se, de serem considerados, independentemente da sua natureza, de fato, serem privados, de estarem integrados muito sem arquivos públicos. A maior parte, digamos que as duas, três instituições têm mais arquivos privados, privados, pessoais, de pessoas, que são do Técnico Nacional, que no caso não é um arquivo, do Técnico Nacional, sobretudo pelos escritores, mas também políticos e diplomatas. É um museu de neogrealismo em Vila Franca de Xeira. É um dos sítios que tem mais arquivos pessoais, de artistas, associados a neogrealismos, mas não apenas. e de artistas, mas também escritores, esta dimensão de artista, sensível aos escritores, são algumas universidades com os arquivos de cientistas e, e há vezes isso é cumulativo, não é I, é O, mas são dos pessoas universitárias que saem e fazem-se o logado às universidades e é próprio arquivo nacional todo o tom. E isto para dizer que, nessa dimensão do arquivo pessoal, há um tema que me apaixone muito grande que é o arquivo enquanto construção autobiográfica. Isto é, se eu, para projetar, muitas vezes, a autobiografia, é muito uma construção micrópria. Não é apenas aquilo que eu fiz, é muito aquilo, a ideia que eu quero passar aos presentes, e, sobretudo, aos vendedores. Uma imagem que é construída é a construção de imagens, de mim. É a construção de uma memória que também se reconstrói, se inventa uma memória. Eu estou a dizer, inventa, não no sentido de mentira, mas no sentido final, medieval e moderno, da imensão, o culto de Santos, etc., de uma memória inventada, construída, neste sentido, construída. Uma memória construída, e eu quero projetar a mim próprio. Ora, passa-se o mesmo com o arquivo. E passa-se pelo interdito e pelo dito. Isto é, o arquivo que chega à instituição pública, ou o arquivo que se abre, o arquivo privado, que permanece no privado, mas que se abre ao público, não é o arquivo da totalidade. O arquivo integrado. Não é o arquivo integral. É o arquivo que eu quero, é a dimensão de mim que eu quero dar a conhecer. E não é o arquivo na sua totalidade. O que é que interessa? O que é que me interessa dar a conhecer? E no que interessa dar a conhecer, não interessa dar a conhecer, não é apenas pela dependação, é também pela organização que eu oro. porque a organização que eu dou ao arquivo, se for técnicos cientistas a organizar o arquivo, regra geral, com uma alteraçãozinha aqui, um caminhão para ali, dez arquivistas a organizar o mesmo arquivo, regra geral, se seguirem determinadas regras técnicas ou científicas, o arquivo terá um resultado semelhante no final. Mas, esses arquivos que nos são legados, a meu parte, chegam a organizá-los ou pelos próprios, ou pela família, ou pelo herdeiros, ou naquele sentido do testamentário, aquele que é responsável por organizar o determinado arquivo para o colocar numa realidade pública. E a forma como o organiza, às vezes, não é a imagem que o próprio tem de si mesmo e gostaria de projetar, mas a imagem positiva que esse libertário quer projetar desse impacto. E aí, este tema é uma apaixonante, inclusive, já fiz uma conferência sobre ele, é o que eu lhe chamei, não sei se lhe chamei, o arquivo enquanto construção ou autobiográfica, que os brasileiros falam aqui num discurso muito giro também, para além deste, que é o arquivo e a organização arquivística, a forma como organiza o arquivo também, como uma narrativa. Isto é uma forma de discurso, se quiser, sobre uma determinada entidade. No caso, assume que tem mais peso aqui o eu. E o eu, que voltamos aqui aos arquivos dos infantes, que são os arquivos de presos. Há arquivos de presos no Brasil, por exemplo. Há, depois, os arquivos das pessoas do poder, voltamos aqui. Há arquivos destes que são, imagina-me, os arquivos do Presidente da República, por exemplo. E aqui são coisas diferentes. Aqui, eu corrijo-me. O arquivo do homem que foi Presidente da República, que é o arquivo não é o arquivo do chefe de Estado, porque esse é da presença da República, é um arquivo só de muitos homens que foram exercendo no cargo ao longo tempo. Mas que nestes arquivos, por exemplo, se confunde o público e o privado. Porque vamos encontrar, isto é normal, vamos encontrar num arquivo da presença da República que tem a discussão do seu arquivo pessoal, e vamos encontrar no seu arquivo pessoal que tem a discussão do chefe de Estado do Presidente da República. Mas isso, um estudo na empresa vai ter isto. Vai ter a empresa de comer os que são pessoais e vai ter os pessoais de comer os que são da empresa. Não me refiro naturalmente às empresas também, cujos arquivos uma parte destroem por razões outras, também, por arquivo, e se destrói porquê? Ele também justifica o tema aqui. Ele destrói porque ele é o valor probatório de trabalho. o valor probatório está lá. Ao eliminar e eliminar a prova, eliminar o seu nome. Elimino e com as consequências, ou não, com as vantagens, são sempre consequências, mas com as consequências, inclusive, podem ser vantajosas dessa mesma eliminação da prova. Estou-me só a fazer aqui uma pequena citação do Ignacio Ramonet. Conhecem este livro? É o diretor, ou era, não sei se bem, é do Mundo Diplomático. É aquele jornal do Mundo Diplomático que tem edição portuguesa, já ouve. E ele uma vez foi lá ao Porto e eu o convidei a fazer lá uma palestra na Facualetas. Não vou então ler durante muito tempo. Não, eu estou quase a dizer nada. Mas queria só dizer isto. O Ignacio Ramonet dizia esta coisa curiosa e, óbvio, as ditaduras procedem por ablação de informação. Ou seja, não deixam a pessoa ter acesso à primeira informação, assim como escrevem hoje em dia, por exemplo, em certos lugares no Irão, por exemplo, parece que não há acesso à internet ou pelo menos não há acesso ao Facebook ou até a treta qualquer. As democracias, chamadas democracias, das democracias formais, que é basicamente o que existe, procedem por uma espécie de derrama ou de congestão quase de informação. Quer dizer, são tantas as coisas com que as pessoas são, digamos assim, inundadas que acabam por abandonar. Não? Então, não diga, por favor, porque nós estamos aqui precisamente para ouvir. não se importam. Eu gosto desse tema, que é um tema, por exemplo, que o Manuel Castel andou com ele, a Sociedade da Invernal. Exato. A Sociedade da Invernal. No livro. Falando em questões práticas e daquilo que resulta do arquivo. Nós temos mais conhecimento do que se passou em hoje antes de 74 do que depois de 74. Em termos de arquivo. Portanto, quando alguém, nesse caso, um jornalista diz isso, ele provavelmente não se está a referir ao arquivo documental, mas sim ao jornalismo. Há informação jornalística. Sim, sim. E isso tem, é preciso distinguir esse tipo de informação. Ou seja, existem dois tipos de informação, que é aquela que está digitada em arquivos, que é escrita e, portanto, que reflete determinadas atividades dentro da Sociedade. E outra coisa é aquilo que sabe o jornal. Obviamente que o jornal está sujeito a censura. A informação das instituições públicas não são objeto de censura, antes pelo contrário. Quanto mais a informação tiver, maior será também a forma de controlar a própria Sociedade. Isso na ditadura. No tempo de ditadura. Na ditadura, porque em princípio quase toda a informação, para além daquela que seria identificar que é hoje a democracia, que é básico, os licenciamentos, as obras particulares, as obras públicas, etc. Temos outra coisa que é o controle da própria Sociedade. E que essa não passava para além das instituições públicas. E essa está ativada. Agora, quando alguém que é dada e dos jornais fala de informação, fala de informação jornalística. No conhecimento que se tem de determinados fatos, não daquilo que é o resultado dos arquivos. Portanto, estamos a falar em realidades completamente distintas, diferentes entre si, porque são informações diferentes. Ou seja, numa ditadura, obviamente, que existe a necessidade de controlar a informação, mas a informação que é veiculada de forma plurária, e geral, não aquela que depois decorre da atividade das instituições, porque senão não existiria a polícia por isso. Claro. Mas eu, no programa é esse tema para associar que estava a esquecer uma que é provocada pela brochura, que é precisamente que não se pode conservar. Não me pôs esta expressão que lá está, não se pode conservar. Isto é, eu diria, se pegarmos a data de 74, ou se dizermos no posto da Guerra Mundial, há uma explosão da informação que, em termos miliais, que é o mesmo que se passa nas nossas casas e o mesmo que se passa nas instituições todas, e que vai redundar no aumento exponencial do arquivo. Esse aumento da acumulação da informação não é proporcional ao aumento do conhecimento desse tempo. Isto é, temos muitas vezes mais conhecimento do passado com menos do que o conhecimento do tempo atual com mais do menos. e que um, pela incapacidade que temos todos de ler tanto, diria assim. Outro, que devíamos ir por ali, por aquele comentário que há por o Cléber nos Fires, o facto de termos mais documentos não significa mais informação. Eu digo assim, reduzo assim, neste aspecto. Outro, por uma questão que eu ganho do Manuel Vazel, sempre há vez o maior especialista mundial da internet, e muitos livros eu sinto aqui até esse já da informação, ou seja, de rir, etc. na sociedade em rede eu tenho esta questão muito interessante. Provavelmente, o facto de a internet criar esta, hoje são as contradições, os paradoxos da sociedade da informação, e um deles é o facto da internet criar, nos permitir que, à luz de um clique, ao passo de um clique, eu ter acesso a internet de informação que eu sei que está ali como clique, eu perco alguma aptitude a estar a conhecer de imediato. Ou seja, não preciso a conhecer já, porque eu sei que quando quiser vou lá. E isso faz com o aumento da informação, se quiserem, uma diminuição de conhecimentos. Então, claro, ele traz esta contradição, já agora, eu desvi um bocadinho, mas é só algo muito interessante, que não tem a ver com esta realidade, mas que ele traz no mesmo livro, que é a possibilidade que a internet traz de, com uma abertura, à expressão daqueles que se calhar não fariam, não fariam, olha como nós estamos aqui, frente a frente, e que utilizam a internet, às vezes, com uma forma de libertação de comunicação, que não fariam, que tem uma expressão muito gira, sabes que na internet, olha, na internet ninguém sabe do escão. O fato de permitir ser um elemento igualitário, permitir expressar aqueles que, à partida, não se expressavam. Eu só queria, para terminar, só dizer aqui duas ideias ainda, afinal, devia ter que tomar um café mais de pressa. Outra ideia do arquivo, associado ao poder, é um arquivo enquanto, não apenas de legitimação e de guarda do poder, mas de reconstrução do poder, e de consolidação do poder. E, sobretudo, pelo lado da escrita, porque a escrita não foi de poder, e há, quando foi quase das formas como o meu colega terminou, porque, primeiro, eram poucos os que dominavam com a escrita. E o domínio da escrita é uma forma que, a domina a escrita, também dominou o poder. Aliás, é um foco de poder. É muito interessante, dizer uma pequena coisa da minha memória. Como o meu pai escrevia, o meu pai era uma pessoa que tinha o curso comercial só, mas como escrevia muito bem português, havia muitas pessoas que lhe vinham pedir para escrever cartas, quando precisava, sobretudo, expor uma coisa juridicamente. Não é que ele fosse lá da jurista, não precisa nada disso. Mas, quer dizer, é bom português. E não é só bem português, é uma letra, eu sei que a minha mãe também era, que é uma letra que eles faziam da escola comercial. Era uma coisa extraordinária. Antes da máquina escrever. A escrita é uma elite. É uma elite muito pequena. E a escrita, também, associado, tem um ato sagrado. As palavras, o que é que é isso? Que é um ato sagrado. Não é por acaso, que nós conhecemos hoje na expressão, que é o assinar de cruz. E para nós, hoje, assinar de cruz é assinar quem não sabe assinar. Mas assinar de cruz é a origem de assinar. Porque quem sabia assinar, também assinava, e no meio da assinatura estava lá a cruz. E se era judeu, estava lá a estrela. O assinar de cruz, vejam como, associou à assinatura o lado sagrado com o símbolo mesmo sagrado. Não é apenas o lado sagrado da assinatura. O assinar de cruz vem buscar aí. Não é hoje, vejam como evoluiu, mantens a expressão, assinar de cruz, se quiserem, é assinar verdadeiramente. Seja meu nome ou seja meu nome. Se quiserem, é mais isto. Mas é sem o nome ou com o nome. Há no sentido de confiar. Mas é mais, eu diria que é mais a ver de validar. Validado. E daí, tem estas temáticas e outras, eu lembro aqui um livro de uma mulher que tem trabalhado muito a escrita, de uma professora de Coimbra, de quem gosto muito, de quem sou tem amigo, a Maria José Zé de Santos, que tem um livro que se chama, entre muitos, que se chama Assina quem sabe, e lê quem pode. É que é o título é muito sugestivo, não é? Assina quem sabe e lê quem pode. E tem esta dimensão, que é outra forma do poder, que é o exercício da escrita, e o exercício da escrita é feito aqui, sendo um ato também de alguma dificuldade. Estou-me a lembrar dos comentários à margem dos escrivers do século XI, nos séculos XI, XII, XIII, eu estou-me a lembrar do documentário de um escritor, de um mosteiro, o copisto, o vosco-pisto, de Santa Cruz de Coimbra, que há margem no documento, que deixam-me a dizer quando nas obras e não sejam muito engraçados, que é a parte, às vezes, mais em Santo Coimbra. Ah, sim, sim. E que, ou quão graves é a escritura, ou quão difícil é a escrita que tinha. Isso é acontecendo. Uma última, uma última ideia. deixa-me só, já agora falei da função dos arquivos enquanto memória, deixa-me só ler aqui três linhas ou quatro do inventário de Santa Cruz de Coimbra de 1154. Sou do arquivo de memória. Se, com efeito, se inventou o uso de documentos com o objetivo de que aquilo que os homens fazem e que o espírito ocupar em múltiplos assuntos não pode reter firmemente, fique neles fielmente exarado, fielmente exarado, após muitas gerações, e isso, contra muitas adversidades que surgem em múltiplas ocasiões, se considera ser útil. Muito mais útil, se creia, será, se também aquilo que se encontra em reduzíssimos pergaminhos se puserem livre como se fosse no armário. Lembro-me, o conceito de armário é o conceito biblioteca medieval. E, por isso, é aquela noção de que o documento abuso se perde, da intensidade de o colocar em livros. Mas estão aqui vários conceitos de utilidade dos arquivos, da memória, etc. Agora, a última coisa que eu queria era relacionar-te com o documentário de excesso da informação associada ao arquivo e que não se pode guardar tudo. E, apesar de perder essa ideia de não se pode guardar tudo, eu lembro que há um diagnóstico atual, mas que é incompletíssimo, reconhecido como porque muitas entidades não responderam, que neste momento temos, da documentação acumulada, arquivística, 5 mil e 100 quilómetros. Não é 5 mil e 100 metros. 5 mil e 100 quilómetros. Documentação, eu diria assim, isto deve ser benevolente, nem pelo que vou dizer, talvez 10% algum dia seja consultada. de documentação portuguesa, nos arquivos portugueses. Os arquivos, isto são sempre pública só. É preciso fazer sempre a restrição entre pública. Pois, só pública. Quando falamos de arquivos, temos que distinguir. Mas pública central, central direta e direta e local. não é 5 mil e 100 quilómetros. E isto é um diagnóstico completo que tem, depois, outras preocupações de preservação. Tem custos elevadíssimos. Este meu comentário não vim, sabe, aquela ideia de que, de reduzir tudo à economia, mas há um princípio aqui que está sempre subjacente à preservação. O querer conservar tudo é meio que a gente determinar tudo. Porque, pois, não conseguimos garantir ao todo, as condições ambientais e outras para a sua conservação. E, Paulo, é da promoção do acesso. Mas agora, há aqui um problema, se me perguntar, desculpe, interrompê-lo, não é? Ainda bem, porque disseram que isto é mesmo a culpa. O interesse deste desenconto, diz, o interesse deste desenconto, dizer, nós podemos, precisamente, interromper-nos uns aos outros sem que haja malignos de parte alguma. É porque o objetivo, que é o seguinte, que, é ainda sobre este problema de conservar tudo ou deitar fora, que se nos põe, aliás, a nós em casa, todos os dias. Eu acho, ao nível da concepção do património, não é? O que é que se conserva, o que é que não se conserva, o que é que se valoriza, o que é que fica eutilina e desaparece, acho que é uma coisa transversal. desculpa. Olha, por exemplo, tu estás a falar por trás da máquina de filmar, não ficas conservada. Eu sou a não vista, porra cá. É o dito, mas não visto. Mas não visto. Não é, geralmente, geralmente está lá. Porque o problema é este, quem é que decide, em relação ao público, não digo ao privado, porque o privado aí, a gestão é outra, mas em relação ao público, quem é que decide, na verdade, doar que há uma legislação. Há uma legislação, mas que se... Legislação, supostamente, mais uma vez, é uma gestão. É que eu já vi uma vez uma coisa, eu já vi uma vez uma coisa esquisita. É um dia de qualquer maneira. Já vi uma vez uma coisa esquisita, quando, não vou dizer aonde nem quando, mas quando fui para uma zona diferente daquela que eu vivia, uma pessoa convidou-me para ir fazer uma palestra a um local. Aliás, correu muito mal, porque foi no tempo da Gabriela, quer dizer, puseram-me ao mesmo altura da tela de Gabriela e Gabriela. O charme não apressou a ninguém. Pronto, mas não tem mal. Concorrência editorial. Desligadíssima. Mas, esse meu, essa pessoa que me convidou estava, digamos, a dar apoio a um arquivo local e eu via ele com uma pessoa que lá estava a trabalhar, digamos, com uma certa rapidez que me terrorizou não vou dizer quem é, isto agora vai gravar, não é? Que me terrorizou com uma certa rapidez a destruir, quer dizer, a mandar para o lixo determinadas coisas. Isto não interessa, lixo. Temos também que considerar o 30 em que fornece. Pois se calhar, não é? Ou é claro... Isto é anos 70, se por causa foi um pouco... Anos 70. Isso é... É respeito. É que é um cara assustador. Uma pessoa ver, uma pessoa deitar para o lixo, não sei se não, se não se lembrar coisas, que uma pessoa pensa assim, porque nós, por exemplo, em arqueologia também temos esse problema. Nós temos costérias entre 20, 20 e 25. Em princípio, temos que recolher tudo. Os anos 80, essa expressão, não podemos conservar tudo, fica muito fixada a partir dos anos 80 e a partir da lei do património. Por isso é que a lei foi feita, não se podia conservar tudo, então tinha-se de seguir, tinha que ser de fazer uma seleção. No caso dos artigos, essa seleção já vem dos anos 50. Não é uma coisa recente. Estão a dizer que Portugal não é essa. Já vem dos anos 50. Mas ser feita com critério. mas que não são critérios subjetivos. E, tendo que ser produzidos no tempo editorial, esses critérios são filtrados? Vamos lá ver. São formais. Se fosse aqui a tecnologia, queria retirar o poder. Falamos em tecnologia. A questão é que, Carlos falou nisso, a questão da grande produção de documentos, a partir da Associação Mundial, também criou formas de resolver problemas quanto à informação. A microfilmas, às vezes, surge mais ou menos ao mesmo tempo. E surge a possibilidade de microfilmar determinados documentos, eliminando-os originais, mas ficando com uma prova da existência desses documentos. Ou seja, isso é que se chama transferência de suporte. Se nós ficarmos não com o suporte original, nós ficaríamos com a informação que... É 92, porque isso voltou a alterar a falar. Mas seja como for, a ideia base é sempre a mesma. Ou seja, uma transferência de suporte. E agora com esta... Mas agora qualquer transferência de suporte atualmente não permite a eliminação de originais. Sério? E as 92. Permite? Não. Permite, mas não da mesma forma. Não da mesma forma? Só permite... A alteração de suporte com a eliminação de originais só permite... Quando o destino final dessa plantação é a eliminação. Quando o destino final é a conservação, não permite. Até por uma razão. porque nada hoje, nenhum outro suporte nos garantiu da longevidade da preservação com o papel. Não estou a falar da eliminação total. Atenção. Eu estive na portaria de 92, portanto... Foi um dos autores dessa portaria. O que está em causa, o que está em causa não é o documento original que se deve manter, ou seja, o documento permanente, de conservação permanente. O que está é normalmente a informação repetida, informação que pode ser recuperada de outra forma. O que está são microformulagens muito exclusivamente documentos que serão eliminados. Ou seja, a transferência de suporte terá de ser feita sobre o documento eliminado. E é disso que nós estamos a falar, da eliminação de documentos. Não estamos a falar da eliminação sem critério. Estamos a falar da eliminação com critério. A eliminação com critério é o documento a eliminar ou o que foi decidido a eliminar tem que ter, obrigatoriamente, uma transferência de suporte. Ou seja, não há aquela... Não, isso não existe. Há muitos que são eliminados e não têm a alteração de suporte. Como? Há um documento que é eliminado e não tem a alteração de suporte. Sim, mas isso é uma perspectiva que, quanto a mim, está errado. A quem faz isso, faz. Está em identidade ao tipo de novo. Eu sei, eu sei. Eu sei. Mas não quer dizer que seja certo. Eu não tenho essa perspectiva. Pois. Não quer dizer que seja certo. Mas então... Pode ser... Também deve confirmar tudo. Não, não. Pode ser eliminado. Pode ser eliminado. Pode ser eliminado. Depois é que as crianças se podem. Sim, mas quando é a eliminação? Eu não estou a falar de eliminação. Não é isso. Estamos a falar de uma questão para o mercado, que é a eliminação quando é que começou a eliminação de documentos de Portugal de forma legal. E começa nos anos 50. Ou seja, em que o documento é eliminado terá de ser obrigatoriamente microformado. Portanto, não existe. Não existe na forma original, existe sobre outra forma. Agora, não estamos a falar de outro tipo de eliminações que possam surgir. Portanto, da eliminação legal a questão é apenas esta. Agora, há de facto todos os outros documentos que podem ser que podem ser eliminados sem... Mas é da eliminação legal ou da alteração de suporte? Porque a eliminação legal... Eliminar legalmente é eu eliminar segundo um diploma. Sim. Eliminar segundo um diploma tem que ver em Portugal. Senão a eliminação legal não depende apenas do direito legal. A 22 nem é de eliminação. É da alteração de suporte. A questão de falar há duas questões que nós temos a ver aqui que é a questão teórica e a questão legal, formal que foi... Enfim, que passou a diplomar legal. Antes dessa, não existia. Portanto, não existe. Portanto, quanto eu saiba a informação em Portugal anterior, em 52, da questão do eliminar. Era proibido? Não é proibido, também é proibido. Não era proibido. Não era proibido. Não havia que conservasse tudo. Não sabia. E, portanto, o que se passava era que não havia ninguém que se tivesse debruçado sobre a situação. Começou-se a debruçar sobre a situação quando aparece algo que parece substituir o documento original. Estamos a falar de documentos, estamos a falar de arquivos. O documento original podia ser eliminado deste que fosse transferido e é com o aparecimento da microfilmagem. Mesmo hoje em dia com o aparecimento de sistemas digitais não é permitida de outra forma que não seja sobre a microfilmagem. Porque o suporte digital ainda não tem valor curvatório. Tem valor curvatório e é o microfilo. Daí, como muitos casos... Já tem. Não queria até ter antes, ter as Marinova, mas já tem. Na questão desse valor há casos em que em alguns casos foi permitido que se eliminasse sem substituição por suporte, sem transferência. Em outros casos foi feita a possibilidade para alguns, principalmente para o setor privado e principalmente para os bancos ou a utilização dos sistemas digitais, porque é mais rápido, porque é mais económico, porque tem operações muito complexas para permitir ter um maior leque de opções. Porque o microfilo praticamente já não se usa, já ninguém usa. E é por isso que muitas vezes se adotou a situação de eliminar sem transferência de suporte. E, portanto, elimina-se quando existe informação requerida num outro local idêntica e, portanto, não há necessidade de haver informação duplicada. Portanto, aqui temos três questões, o arquivo, o documento e a informação. e isto tem de ser sempre tudo equacionado. Ou seja, se houver informação duplicada, há documentos que podem ser necessários. E, portanto, aí acaba-se a acumulação. É basicamente só isto. um dos princípios mais consensuais em termos universais, em termos internacionais, que é, condensarmos às vezes no nome do princípio da densidade informacional. Isto é, aqueles documentos que têm informação síntese são objeto de conservação e os demais são objeto de eliminação. Não. Basicamente. Hoje assentamos essencialmente sobre isso e é porque há muitas... Nós estamos a trabalhar para o futuro, os arquivistas trabalham para o futuro. Nós hoje, aquilo que existe nos arquivos foi aquilo que resultou do que foi ficando, mas também agora nós temos a responsabilidade daquilo que vai ficar. E também temos que ter a certeza que quando atuamos sobre um documento a eliminar, ele é eliminado definitivamente. Mas também sabemos que quando o conservamos definitivamente, se calhar não é tão definitivamente fato isso. Eu gosto de invocar aqui uma pequena coisa que é um livro... Gostar-me só de invocar uma pequena coisa? Desculpa-me se escrevido. Não, não é. 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 Não, é uma coisa que tinha a ver com a conversa dos dois, que é da noória e do prisioneiro. Porque é muito interessante essa projeção da noória, dos prisioneiros ou de todas as pessoas que estiveram em situação sobre o que manda umas refrigas. Porque é sabido pelo poder... Eu também vou falar de um livro que foi um dos mais que me marcou, uma coisa dos anos 70 que se chama Maricómios, Conventes e Prisórios. Igual foi. É um livro fabuloso. Ah, sim. E uma das coisas que eu me lembro que é terrível é que exatamente a entrada numa prisada ou num convento é o desmembramento total da memória. Ou seja, a pessoa até no seu nome se exime, porque passa a ser o 151 ou a... O 151. O 151. Pronto. O 151, por todas essas formas de poder. E portanto, a única coisa, porque a partir dali, se ele não quer desmembrar-se totalmente, já não falo das vícios, já não falo do vestuário, a relação com o corpo, já nem queria tentar abrir, mas em termos de memória estritamente, o que lhe resta, se não sequer desmembrar, é construir novas memórias. E não é por acaso que normalmente os prisioneiros acabam por dormir os carpeiros que conseguem roubar os cigares ou atirar não sei o quê, ou melhor comportado. Ou seja, ele passa a ter necessidade de uma figura cenográfica, digamos assim, para que não se desmembre totalmente. E qualquer uma destas situações. O que eu queria com isto dizer é que ao fim e ao cabo todos nós, em limite, temos situações na vida em que a memória se projeta assim. E isto, entramos nas biografias e nas biografias ou nas autobiografias que não são noutra escala, e outra forma também essa reformatação da memória para projetar de mim qualquer coisa que não é necessariamente o que eu sou. E faz-se através de omissões, faz-se através de cortes, faz-se através de projeções e ampliações e portanto eu penso isto. E o que é mais grave é que eu penso que isto é tudo muito mais alargado e é assim em geral. Porque se nós fomos ver os primeiros estudiadores e que é muito interessante porque ele até punhou os pressupostos que não deixa de ser muito curioso. Tinha uma vantagem sobre os nossos é que punha os pressupostos que é muito importante. Mas o que tinham consultado, o Sr. António, por exemplo, faz isso. Que arquivos, que era arquivista, o Sr. António, quando faz a vida dos 12 Césares, ele diz claramente que consultei isto, 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 e para chegar onde? Aqui, 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 aqui. Lá está, normalmente era para fazer os feitos dos imperadores. para a apologia, para a apologia. Portanto, a história é apologética, sem dúvida nenhuma. Mas eu penso que quase tudo, a memória e o arquivo, ou a manipulação do arquivo, não é o arquivo, a manipulação do arquivo, tem sempre fins que são ou projetivos ou políticos ou com visos administrativos. Por exemplo, os romanos tinham arquivo pessoal, arquivo pessoal, os tabular, e tanto eram arquivos públicos em Roma, portanto, o arquivo do Senado, o arquivo das leis, o arquivo não sei o quê, e depois havia o arquivo, havia os tabular privados. E não há muito o que é que é esse arquivo. É como muito bem disse, a vida administrativa, os casamentos e, fundamentalmente, o garanto da propriedade. Lá está, do poder. Eu só me pergunto, se nós estamos tão distantes disso, porque continua a haver manipulação e escolha nas biografias, é claro, nas autobiografias, e mesmo na própria história. Como uma agravante, é que muitas vezes eu não vejo os pressupostos. Falávamos aqui no início, que é, eu não digo, eu sou democrata, republicana, como eu já disse, e eu não sei se me estão a fazer entender. Republicana, no meu caso, diria assim, não é? sou democrata, republicana, defendo este regime, consultar isto, 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 e vou fazer uma história para que os valores em que eu acredito se perspetuem através daquilo que eu estou a fazer. E acho muito mais complexo, apesar de haver muito mais informação, muito mais acesso aos arquivos, às bibliotecas, ou às caixas de... aos museus, não é? Antes que às reservas. Apesar de tudo isso, acho muito mais complexo o fazer-se um arquivo histórico que, de facto, nos dê a noção exata, se é que algum dia poderá haver a noção exata dos acontecimentos. para terminar em dois minutos. Gostava só de dizer uma coisa em dois minutos. E pronto, se calhar, já estamos também um bocado e tu... Eu terminar? Eu terminar? Ah, mas também depois terei que me ir embora, quer dizer? Para terminar, estive, no fundo, falando aqui de uma perspectiva do arquivo que incide sobre o corpo a controlar, mas Foucault num texto posterior chamou... Lembrei-me disso depois do que falou da autobiografia. O Foucault interessou-se muito não se interessou só pelo poder, interessou-se também sobretudo pela resistência a esse poder. E ele invoca um arquivo... aquilo que ele chamaria... Ele não chamou, mas aquilo que ele chamaria o arquivo de si. Ou seja, a possibilidade de umas... mas ele chamou a narrativa l'écriture de soi, a possibilidade de um indivíduo fazer a sua narrativa como autoconstituição ética. E, portanto, seria uma escrita etopoética. Ou seja, que arquivos são esses? Antigos. Antigos. Hoje em dia, não sei até que ponto é que se pode retomar isso, mas ele pensou nessa hipótese de se fazer uma escrita de si conforme também em se subtrair ao poder. Até porque o que o Foucault chama o cuidado de si é uma possibilidade de subtração ao poder. E de rejeição do poder. E da forma como somos governados. E hoje em dia, as pessoas têm que, cada vez mais, inventar formas de se subtrair ao poder e do modo... e da rejeição da forma como são governados. O que é isto da escrita de si ou da narrativa de si antiga? distribuí-se em duas facetas. Aquilo que eram os hipomnemata e a correspondência. Ou seja, o já dito. Era o registro do já dito pelo próprio, mas com um sentido ético. E a reunião da correspondência, que também é um arquivo, não é? Não é por acaso que se fazem volumes de correspondência. Aquilo também é um arquivo de si. E, portanto, esta hipótese é interessante que o Foucault colocou posteriormente, já numa fase tardia, nos anos 80, de uma autoconstituição através de uma escrita de si e é um arquivo de si, de alguma forma. Mas como forma de assistência ao poder. Não é? Não seria de autocontrol, mas de excese e de excese de meditação, por exemplo. Não necessariamente sobre a forma de diário. Nós sabemos que os diários podem ser também uma forma da pessoa se... Já sabe. Se subtrair, o diário é a forma da pessoa assumir a sua individualidade. Que é isso que eu fico até a pensar. É a forma do individuo ser soberano sobre a sua própria vida. E era isso que os antigos queriam. Era tornarem-se soberanos da sua vida. e isso é uma... 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 tecneto bio. Ou seja, uma arte de viver. Diga-se assim. O presidente François de Guerrano tinha uma noção clara do artigo e do papel do artigo. do que era o artigo e do que ele podia ser do ponto de vista da projeção da sua imagem. E isto também, a noção que Pedro Liasso Líder tem do papel do artigo. Pode, sem agora, sem, com isto querer dizer, sem dar uma tonalidade de acordo pela sua vontade ao artigo, mas o facto de eu valorizar o papel do artigo ou não valorizar, também ele, ele por si só, projeta uma imagem de mim ou não. Porque as ausências também anulam a imagem do lugar. O Líder, me interrante em esta noção. Há pouco, eu não tenho presente agora o preso. É um preso de 30, 40 brasileiro que inverte e não, inverte e não, a noção do arquivo enquanto poder. Ele sabe que nas suas audições que ele vai para ver, vai para ir para o arquivo construir um arquivo. E há um estudo acerca do arquivo desde o prisioneiro. Ou, se quiserem, do que resultou dos estemulhos e do processo de todo este prisioneiro. Agora é, e se calhar entramos na dimensão de acordo, mas entramos, se calhar, em algum caso já mais de psicopata, coisa do género, é de quem sabia do que, do, do, daquilo que ele ditava, no fundo, daquilo que ele, as respostas e o comportamento que ele queria fazer passar de si na mesma, só que, não é, é a construção de um arquivo e de uma imagem na mesma, de si, pelo brilho, não tanto do poder, e que ele queria, no fundo, usou o poder, se quiser, ou o arquivo do poder, para projetar a imagem de si. Não deixa de ser o poder que tem o arquivo também para projetar a sua imagem. não é tanto visto, naturalmente, se calhar, que são em duas leituras. O poder tem sempre, o arquivo, conforme a controla o preço, se quiser, como se dizia há pouco, e naturalmente, o preço, aproveita-se do, contra o poder, contra o poder, e aproveita-se do poder que o arquivo lhe dá, e ele projetar uma imagem de si que não é azul. Quase, aquelas imagens quase maníacas. Não, e pôr o poder em causa também, não é? Porque se for bem construído, não deixa de ser interessante. Só que se um choque põe em causa se o documento servir para alguma coisa. É verdade. E serve. E serve. Pode não servir legalmente, mas pode servir moralmente, pode servir socialmente, pode servir... Há muitas formas de pôr em causa o poder, que não é desde a lado legal. Desde que o documento existe, sempre. Claro. Mas se ele encerra um arquivo... Porque a questão é esta, é o documento que não existe. Há muita gente que às vezes anda à procura de coisas que de facto não existem. Não existiam, porque pensa que determinado facto está documentado. E às vezes não está. E esses são os problemas às vezes que existem nos arquivos. É que aparece pessoas a que querem documentar um facto que às vezes só aconteceu não é que nada no... Pode ser num conjunto de pessoas, pode ser num todo ou pequeno, mas porque de facto não houve atualmente um registro. Não houve. Essas pessoas viveram o acontecimento e depois querem anos mais tarde chegam ao arquivo e querem o registro desse facto como se... Isso não existe. Não pode fazer nada. mas isso está relacionado com uma ideia que eu era para terminar com essa ideia mas não terminei que é... Há uma cada vez maior nos últimos 20, 30 anos de valorização do arquivo. Às vezes, se calhar, dizemos contra nós não está como gostaríamos de estar mas isso é tudo, não é? Mas há uma valorização e a valorização o melhor de se comunicar é a procura não apenas para o investigador porque o arquivo no passado era do erudito para si próprio que era quem estava à frente do arquivo que investigava para si próprio no arquivo e um pouco mais. Mas há uma altura aos cidadãos não apenas do ponto de vista cultural dos administrativos que falámos mas do ponto de vista também dentro da construção das genealogias e da procura destes acontecimentos e esta valorização é uma intervenção que coloco mas também sabe de certa forma como paradoxo de uma valorização ou do relevar do peso do arquivo enquanto o arquivo memória enquanto o arquivo guardião dessa memória quando pelo lado oposto numa sociedade dita de informação se tende a valorizar o efeito isto é muito interessante eu gostava de dizer o seguinte quando pensei nesta questão do arquivo evidentemente pensei no sentido mais amplo do termo não é? quer de forma estrita como instituição quer de forma digamos comportamental e até quase que inconsciente na maneira como nós todos os dias decidimos entrar para o lixo ou decidimos guardar em algum sítio qualquer coisa seja por exemplo eu vou ao multibanco tenho por exemplo um bocadinho de paranoia de ir guardando sucessivamente os extratos de conta para controlar e tal como muitas vezes não precisa de guardar tantos estratos mas cada um tem as suas manias e entramos dentro da história da recuação como? naturalmente o poço pois, lá está entramos no problema da questão da repetição e da psicanálise quer dizer no fundo eu quando a psicanálise ajudaria a conservar só com um estrato mais elevado nos dias que a soma é maior nos dias que a soma é maior no diqué ah, sim que há input dinheiro pronto isso é uma brincadeira mas eu percebo o que eu queria dizer é isto ao pensar nestes temas mesmo história nem pensei só evidentemente na história científica como nós hoje gostaríamos e queremos que ela seja mas na história popular nas histórias às vezes até se inventou aquela palavra histórias com um S porque os ingleses têm essa distinção histórias e isto etc que é uma invenção do António José Sará como? é uma invenção do António José Sará é? é ainda bem porque é um inteligente memória também era a mesma coisa e tudo isto mesmo a ideia de museu para mim no debate que gostaria de ter gostaria de ter um museólogo portanto a pessoa que sabe daquilo como um técnico e como um especialista de museus mas também a pessoa que pensou o museu como um fenómeno por exemplo de de exibição exibir contemplar local de culto local de iniciática e aqui na questão da memória para mim havia duas balizas uma baliza era esta precisamente da legislação da instituição daquilo que se pode considerar de facto arquivo até à parte digamos que quase toca na memória e até nas construções ficcionais do eu lembrando-me por exemplo da psicanorítica lembrando-me por exemplo de que a poesia por exemplo está muito próxima e muito valorizada por todos os filósofos e tudo isso por exemplo o Franco Pessoa calastraia o poeta é um fingidor finge tão completamente que chega a fingir que é a dor a dor que deve ser portanto isto põe-nos aqui um problema que criou-se relativamente à construção da própria verdade quer dizer a verdade é uma construção a outra coisa também muito interessante que gostaria de dizer é o seguinte na época positivista acreditava-se muito nos factos e nos dados e ora quando foi nas conversões do 25 de Abril aqui há uns anos atrás já não lembro que ano foi foram entrevistados uma série de intervenientes diretos do 25 de Abril era todos aqueles mais conhecidos chamados capitães da vida e cada um havia coisas em que coincidiam mas havia outras em que cada um dizia a sua coisa tu não podias ter dito isso então tu não sabes que eu estava lá sozinho com o telefone e não tinha mais ninguém eu estava lá sozinho com o telefone e não podia fazer isso naquele tempo não havia isso quer dizer o outro dizia mas eu nessa altura não estava nesse lugar fui para outro lugar quer dizer sob um fenómeno tão importante para a nossa vida coletiva como foi este as pessoas não se entendiam os próprios intervenientes falta de memória quer dizer agora a questão é é falta de memória ou é o próprio trabalho intrínseca à memória quer dizer porque também há muitos vezes todos os momentos de tensão também há 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 uma coisa negativa dos acontecimentos respectivos das guerras quando nós temos os registros de memorialística Portugal até tem mais países que tem mais mas tem mais diz que tem que é testemunos distintos do mesmo acontecimento que às vezes não tem a ver com vou dizer isto desta forma menos correta com a falsidade dos fatos mas tem a ver com o seu posicionamento nos acontecimentos no sítio em que se encontravam no momento isto é com as experiências que viveram e que são relatares acontecimentos distintos porque também foram-se vividos não tem a ver apenas com a própria experiência de cada um porque também vive fora de cinco mas que se posicionavam no acontecimento coletivo também em sítios e menos distintos eu agora só gostava de graça que tem a ver com a palavra com a palavra sagrada com antes do sinar de cruz é só quem sabe um dia podemos conversar sobre isto porque é muito interessante como a a ideia da palavra desde sempre é uma coisa sagrada do sinar é próprio é sagrada desde o governo desde o governo desde o governo aquilo que é verdadeiro criador da bíblia é o verbo e que já não é da bíblia que vai ter esse hábito passado o pregulado quando a se falar dos cavaltistas que dizem cada letra é sagrada e cada letra tem o termo de dignidade mas deriva daqui é o verbo e o termo de dignidade isto é o rádio temos a brigada de rádio mas agora a gente fala da bíblia só onde é que eles só terminaram a dizer das letras que se juntam e outra coisa é como é que a história o tempo é que é um livro um deus a livrar que é uma coisa que é uma coisa portanto como é que a história se fixa tanto através da palavra sem dúvida nenhuma da palavra escrita porque é a palavra escrita que confere o tal documento que se que confere de alguns lábores de interpretar mas é muito interessante ver que todas as sociedades deixe-me só terminar de escrever todas as sociedades iniciáticas até hoje se firmam também na palavra e caramente na palavra escrita muito caramente não sei o que eu só queria deixar no ar só fazer uma pergunta à flor flor está ainda a gravar o cartão memória aguenta continua a gravar não sei se as pessoas aguentam mas isto viu o outro ah sim 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 uma das coisas que está relacionada com a questão do artigo na filosofia tem a ver com uma questão que há uns anos tem surgido que é o direito ao estencimento por oposição à memória e neste momento nós estamos principalmente para o próximo ano haverá provavelmente algum dialogo sobre isto mas é possível que a União Europeia valse as mais sobre o direito ao estencimento ah sim? ou seja é a possibilidade de um cidadão impedir que toda a documentação que exista sobre ele seja apagada apagada mas se faz é impossível se é impossível ou não não é questão não é questão é uma questão uma questão apagada é uma questão pública o Facebook não é apagada o que eu disse há pouco que é preciso distinguir a tudo o que é público o que é privado tem a oportunidade grande a parte daquilo que é a história que é a história que nós conhecemos é proveniente de documentação que está em lugares públicos não é privado e essa é uma das razões porque se calhar parte da história é desvistada porque é construída apenas para tudo o que é público não para tudo o que é privado temos muito pouco conhecimento do que existe entre os privados só há alguns anos é que nem haviam havido alguma abertura para que se saiba isso mas quando se fala na questão da memória da memória que nós temos é ter os seletivos é ter os públicos não é ter os privados quando se vai fazer uma história da vida privada as coisas ficam circunscritas àquilo que foi transmitido publicamente mas em vida íntima nós não temos esse conhecimento mas há quem considera que tudo aquilo que está de forma pública também é íntima e portanto é a vida do indivíduo que deve ser esquecida e portanto grande parte do que está em que falamos acho que tem a ver também com o esquecimento não é só a memória porque a questão é esta pode não existir memória se houver esquecimento e pode haver o esquecimento neste momento provocado e assim porque nós é extremamente difícil eu sei nas redes sociais destruir mas o que é certo é que essa informação não é nossa é dos servidores é do privado é de uma empresa agora a questão é esta é mais fácil destruir documentação pública do que documentação privada mas essa documentação que supostamente é pública que está nas redes sociais também é nossa também é pública mas o que é público normalmente é o que está sob o domínio do Estado portanto nós temos aqui também esta dualidade que é o Estado e os privados ou o setor privado de empresas que dominam muito aquilo que nós somos e que nós às vezes esquecemos ou seja que aquilo que realmente é privado nós estamos a dar mais ao setor privado e está a ficar mais ali do que no setor público mas o setor público está a determinar o direito ao esquecimento mas só apenas daquilo que é público quando é aquilo que nós estamos construindo também e esse é um dos problemas que neste momento pode pode estar e está está em discussão no Parlamento Europeu desde há dois anos portanto a sua formação é História a minha formação é História e depois desenvolveu-se na... as Ciências Estudiales é essa tem alguma coisa escrita tem-se publicado coisas sobre o assunto já publicei o tempo não é para tudo mas já fiz algumas das mausas mas isto não há isso também é um dos problemas que os arquivistas portugueses têm que escrevem pouco que lêem muito mas escrevem pouco porque já está a ter escrito já não há nada para escrever ou há muito pouco é reflexões pessoais isso há mas essas reflexões pessoais também neste momento não há não há público nós podemos fazer blocos podemos fazer blocos sim mas existem existem algumas pessoas que têm reflexão caso Pedro Penteado por exemplo Pedro Penteado sim são as pessoas que mais têm reflexão sobre este assunto não há muita reflexão pelo menos nos últimos tempos já houve acho que os anos 90 foram muito ricos em reflexão mas em grupo fazíamos grupo mas não 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 passávamos ali e houve alguns resultados mas para fora agora existem outros grupos há sempre a formação de grupos específicos mas não há não há uma reflexão há reflexão individual em grupo sobre questões que interessam para aquele momento que são pelo menos nesta área não há muita gente a refletir nem eu considero que em termos académicos o facto de haver transformação da formação para mestrado tenha provocado essa reflexão pelo contrário as teses mestrado incidem essencialmente sobre a prática e não sobre a teoria e a teoria precisa de neste momento se calhar de mais alguma reflexão não sobre a teoria aplicada que vai ser aplicada mais tarde à prática mas sim sobre temáticas que estejam à volta do que é que é o fundo e também o que é que é o resultado do arquivo pois tivemos aqui uma prova do contrário e no exemplo a interpretação do seu nome porque no caso a questão do arquivo o arquivo no fundo apenas demonstra ou é o resultado das relações de sociedade e portanto sendo o resultado dessas relações as relações entre os cidadãos e as instituições públicas essencialmente e é sempre acabamos sempre por ir parar ao público é por aí que nós cada um temos que começar a perceber se aquilo que é ou que vai ficar no arquivo se resulta da nossa vida do dia a dia ou se é apenas aquilo que nos obriga perante o Estado porque se não existisse Estado se cada um não havia estas relações estas relações mas tal como eu tinha que dita a pouco muito provavelmente e isso acontece em todas as ditaduras há mais proteção documental em ditadura do que a democracia pelo menos aquela que interessa a investigação ao futuro não há de dar uma surpresa extraordinária que era sempre que antigamente no antigo regime ainda viviam uns bons anos nesse regime se dizia bom isto quando houver quando acabar a censura quando acabar esta coisa toda vai sair muitas coisas das gavetas que estão metidas nas gavetas e depois quer dizer houve muita produção nova em muitos aspectos e ainda bem não é? isto há a ver mas quer dizer não houve-se tantas coisas de gavetas porque eu penso que a censura não a censura não atua só sobre o produzido a censura é que há um montante sobre a vontade de produzir a censura é mais precisar que a censura esse é o primeiro lugar acho que é isso acho que também há a vontade de ir para outras temáticas é uma questão de vontade é uma questão de número às vezes e eu também chamo a atenção para outra coisa há também o direito a não crer acho que a liberdade serve por isso para não crer certas coisas inclusive para não crer investigar eu lembro só é um facto curioso quando em 1975 quando em 1975 se começou a fazer o recenseamento para as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte foram enviadas para todas as juntas de presse e todas as caras ou a classe todos os serviços públicos que lá precisavam encarregos de fazer o recenseamento foram enviadas listas dos que não tinham direitos políticos para a Assembleia Constituinte que eram antigos membros do governo antigos membros da região portuguesa da PIDE portanto foram enviadas essas listagens essas listagens permitem de certa maneira e permitiram às pessoas daquele tempo saber quem eram os agentes do antigo regime e não se fez nada tiveram na mão toda a informação possível de imaginarem para perseguir pessoas e não houve isso portanto a questão é se a liberdade torna-se o direito também de excluir certas coisas e portanto eu acho que isso é mais importante é saber definir o que é que se quer e o que é que não se quer do que encontrar tudo ou ficar tudo tudo e acho que esse momento é significativo se em 1975 perante essa informação que era uma informação que antes não se tinha e que ainda existe existe na luz e que existe quase todos os arquivos principais da América é que lhe é procurado mas a questão é esta é possível saber quem eram todos os agentes da PIDE porque eles estavam nessa lista e portanto se não houve pressão contra essas pessoas se não foram à procura se não houve nada é porque lá está há o direito de não perceber de não perceber portanto eu acho que há aqui uma o indivíduo também pode não é só a obrigatoriedade também é a facultividade pode não servir para tudo e eu acho que em matérias de arquivo que é do ponto de vista filosófico que é do ponto de vista fraco acho que nós temos que encarar as coisas com muito mais simplicidade e não com tanta às vezes pensar que os arquivos têm tudo quando não têm pensar que está lá tudo quando não vão estar pensar que vão documentar a história quando não vão documentar a história também é feita de silêncio mas há como a música também é feita de pausa ai pois se não houvesse pausa se não houvesse silêncio eu não vi música claro mas também se não houvesse silêncio ou espaço entre as letras isso é que se chama mesmo a gramatização o grama o Derrida te avisou isso eu não sou uma pessoa muito muito competente nesse campo não é da filosofia mas interessa-me muito e agora estou a aproveitar a minha apresentação para ver se consigo ler alguma coisa porque é um dos meus reprimidos ou talvez até um reprimido maior mas o Derrida tem um livro muito interessante que é aquele chamado Ferro de Arquivo Maldas Chico conhece isso a propósito do Freire e daí da inauguração da casa do Freire em Londres aquilo foi primeiro feito até para ser uma conferência lá eu acho que e é a partir daí que estas situações mas está mal o problema é que a palavra arquivo não tem o mesmo significado para nós dois ou que pode ter como filósofo mas ainda bem sim mas a questão é que há pontos de contacto e esses pontos de contacto é que têm que ser escrutinados porque falando de linguagens diferentes temos que nos entender e temos de perceber que não há uma verdade absoluta nística quando nós falamos de arquivo falamos em termos profissionais quando falamos de arquivo falamos de uma coisa quando os filósofos falam de arquivo falam de uma coisa que às vezes é o comportamento oposto e que não tem nada a ver com o de facto arquivo é apenas a utilização daquela palavra porque não foi encontrada uma melhor mas não acha que às vezes o desejo de consenso ou o desejo de unificação de todos os discursos num só ou em algum que seja uma espécie de discurso suscetível de ser aceito por todos nós também é para além de uma utopia é também um certo desejo insano e totalitário porque não é muitas vezes é um consenso é um esclarecimento de uma posição mas eu penso que o consenso é bom ou seja a tentativa de encontrar consenso é a tentativa quer dizer parte de um respeito pelo outro não é e portanto pelo meu descentramento pelo meu descentramento isso é muito importante é mesmo fundamental sem isso não há debate não há sociedade não há comunidade mas também há o outro aspecto que me parece importante para haver comunidade que é a aceitação do licenço quer dizer da possibilidade do outro inclusive há pouco estava a dizer do direito ao esquecimento quer dizer aquela posição que o HBN fala mas não é só ele daquela daquela história do Melville do Bartleby em que o Bartleby responde ao patrão preferia não fazer quer dizer não diz não faço não é desobediência pura é uma coisa que incomoda ainda mais o outro que é não, não, não eu prefiro não fazer desobediência à ordem que é muito interessante isso como uma forma de introduzir uma fissura no campo do poder não é? porque no fundo isto tudo tem a última análise a ver com o desejo do ponto de vista político quer dizer em que em que ponto do xadrez político cada um se coloca ao julgo a colocar-se a gente não sabe não é? a linguagem fala para nós não é? num certo sentido eu julgo colocar-me num ponto em que digamos não sou anarquista no sentido de que acho que é muito importante haver um conjunto de leis quer dizer que me permita orientar-me eu não sou livre se não houver um conjunto de leis um conjunto de regras na verdade se tudo for permitido quer dizer tudo é ao mesmo tempo impossível portanto não consigo regular-me aí mas também ao mesmo tempo o contrário não é? se ela for uma coisa absolutamente estática ou for uma coisa imposta e não for debatida e não for constantemente renovável pelo conjunto de Cidãoz e por cada comunidade quer dizer ela torna-se uma coisa de facto tendo para o ditatorial não é? e nós estamos mais nesta segunda versão agora não é? cada vez mais não é? do que provavelmente estamos a ver a democracia ou a capacidade da democracia de ser erosionada e portanto a questão é eu inquieto-me um pouco esta situação em que estamos a viver e isto tem também a ver com preocupações filosóficas mas filosóficas de que eu nunca estudei filosofia mas simplesmente fui lendo coisas um pouco anarquicamente que é um certo reprimido que estavam por trás da minha opção pela história porque eu tive muito medo de ir para a filosofia eu confesso eu fui lendo o Virgínio Ferreira e o Virgínio Ferreira o município Camões dizia que devia optar pelo seu filho era um miúdo era um miúdo a altura deixei de acreditar na religião e quer dizer e comecei a ouvir o Virgínio Ferreira nas aulas que ele fez e quando dava umas bocas claro que eram uns miúdos de 15 anos mas dava umas bocas e comecei a ler os romances dele claro que com 15 anos o que é que uma pessoa pode ler mas de qualquer maneira aquilo marcou e andava à procura e andei à procura andei ali todo existencialista de uma certa altura depois passei para o marxismo também bastante dogmático de uma certa altura e por aí vai mas isto só para dizer que no fundo não sei se é da minha formação de base quando era infantil religiosa muito parecida há uma espécie de vontade de desejo de verdade em nós e creio que existe em toda a pessoa minimamente costumo dizer bem formada não sei se sou bem formado que estou dado uma imagem ou uma autoimagem autocomplacente autobiografia autocomplacente estou a cair no alçapão ou na armadilha autobiográfica que era no outro dia uma armadilha em que há um tipo que escreve umas coisas no Y eu compro só o público a sexta-feira que eu disse que é o António Madeiros que eu tive a oportunidade de seguir um curso dele no Porto quando lá vivia porque eu quando lá vivia também contava muito com o pessoal das ciências da informação porque eu vi a passagem dos meus colegas no BAP eu fazia parte de um departamento chamado ciências e técnicas do património onde havia previstas cinco secções com o Zé Marques meu amigo e o meu colega praticamente andámos ali mano a mano quer dizer ele o trouxe um bocado antes de mim e depois ah, segura e só para dizer claro que eram pessoas muito diferentes porque ele era um padre e de origem era lá do do Castro do Agureiro ou coisa parecida do Agureiro e ele tinha um cosmopolita de Lisboa cosmopolita entre aspas que foi transplantado para Angola mandaram-me para lá para a Universidade de Holanda e depois quando deu o 25 de abril decidi dar o grito do Ipiranga e ir para o Pura diretamente não tinha o Covid mas isto me diz o seguinte preocupa-me este problema da questão da verdade não é? porque no outro dia o António o... ai, eu estava a falar do António Guerreiro referia-se ao Lobo Antunes porque eu não li a entrevista toda que não tive cachorra mas o Lobo Antunes vinha no IBS em grande destaque na capa a propósito do último livro dele que saiu e diziam tenho medo o tema que vinha na capa do IBS tenho medo que isto tudo um dia acabe ou seja que a memória dele ou que a vontade de criar dele se extinga e dizia o António Guerreiro bem, isto é a perfeita continuação da ideia romântica do artista como um gênio e tal um tipo há uma quantidade de livros na minha cabeça que trabalham para saírem cá para fora não é? pois há uma espécie de parto finalmente no dia em que eu realmente tenho inspiração um conjunto de ideias em que o lobo Antunes é fértil sobretudo nas entrevistas onde ele tem aquela técnica a gente conhece isto quer dizer está totalmente digamos assim como é que é dizer totalmente centrado na sua pessoa mesmo que seja na sua pessoa inquieta ou mostrar-se como uma espécie de uma realidade imprevista que vive nele que habita nele um demónio que habita nele ou um demon que habita nele as próprias respostas que ele dá são enigmáticas nessa entrevista é quase só uma licença às vezes claro quer dizer isso incomoda-me porque como é que uma pessoa que tem uma certa cultura que tem evidente género evidente não quero cair o género evidente capacidade descrita e que é um segundo interesse como é que cai nessa esparrala como é que se encena assim como não tem vergonha é um problema mais uma vez da vergonha quer dizer como é que a pessoa não tem vergonha também porque este problema da vergonha é muito interessante é muito interessante como é que as pessoas no Facebook por exemplo se encenam eu estou no Facebook ponho lá muitas fotografias e ponho lá muita coisa mas eu como é que é dizer intuitivamente faço uma gestão do que lá ponho por exemplo eu decido falar muito eu decido apresentar-me muito em público eu não me importo nada que não é que eu ando a procurar os meios de comunicação social não até porque não acho que tenha nada de importante a dizer mas quando foi daquela coisa do COA em que tivemos nós aqui ao disputar muito por aquele património efetivamente aí os mídias vinham ter connosco e nós tínhamos durante uma certa altura um certo protagonismo quer dizer eu não vi problema nenhum até as pessoas dizem você até passa bem na televisão até tem jeito para isso e tal eu nunca tive de facto vontade de seguir uma carreira política porque eu realmente sou uma pessoa que gostava de dar aulas e gostava de investigar e ler agora todos nós somos políticos no sentido que todos nós intervimos no espaço público de uma maneira ou outra nem que seja pelo nosso silenciamento já é estar a fazer a política a questão é eu preocupo-me com estas coisas e é por isso que também sinceramente organizo estes debates porque não quero estar em monólogos gosto muito de ouvir os colegas as pessoas que pensam e também aqui parece-me que até em louvor agora já que está aqui uma pessoa que é responsável por um valor por uma determinada esfera da atividade da Câmara que acho muito importante nós aqui conseguimos criar um polo onde por pequeno que seja haja de vez em quando realizações desta natureza porque de facto faz falta porque há aquela coisa da proximidade há muitas pessoas que só portarem em Lisboa viverem em Lisboa eu se fizesse em Lisboa também às vezes provavelmente podia ter alguma resistência na medida em que tinha que meter no carro ou num transporte público e tal para chegar aqui levava aqui um quarto de hora ou meia hora depois podia apanhar trânsito essas coisas ora e depois há tanta oferta ali não é? mas penso que é muito importante nós de facto tentarmos ver no fundo eu vivo aqui há 3 anos tinha esta ambição não sei se é um bocadinho ridícula ou potenciosa e vocês acham que é possível criarmos aqui um núcleo de Márcia? não acho que é possível pensar nisso e eu acho que todos os dias pensamos nisso acho que quem tem quem trabalha em áreas que precisam de visibilidade precisam de público tem que pensar nisso por vezes num concerto com 205 mil habitantes eu digo muitas vezes não percebo porque é que não existe massa crítica não existe não existe não existe não existe não há um nível das associações ficam muito fechadas ficam muito fechadas no seu espaço não saem há muita dependência das instituições públicas por exemplo há muita dependência do que é que alguém está a fazer mesmo quando há algum trabalho de algumas pessoas que querem fazer algumas coisas elas próprias também se sentem limitadas porque também não há eu acho que há um conjunto de fatores que tem feito com que haja um desentendimento entre as instituições públicas e a própria população não falo em termos cidadania não falo em termos de população acho que há uma acho que tem que haver reflexão e não tem havido já houve tempos em que houve essa reflexão na Câmara e nem acho que não há espaço não existe essa reflexão e é preciso mas tem que haver no Conselho na Câmara nas duas coisas nas duas coisas quer ao nível das associações as próprias associações têm que perceber o que é que querem fazer se querem fazer se querem ter atividade cultural ou atividade esportiva quer dizer porque no fundo acaba tudo aí e não podem fazer andas podem mas a questão é que às vezes se calhar têm que decidir fazer uma por só uma que é mais valorizada que outra mas calhar nós temos muitas associações esportivas no Conselho mas temos muito poucas culturais em termos culturais em termos culturais isso não chega não há grupos de teatro não há não há não há não há quer dizer quando eu digo que não há é em termos de atividade regular permanente quer dizer não há isso não há mas acho que é é que o papel da câmara pode ser é que o papel da câmara é que o papel da câmara mas é exatamente congregar as pessoas e fazê-las refletir sobre as práticas as procuras e como é que elas se adequam a agência que estão efetivamente às procuras por isso agora tens aí uma data de associações para dar o zumba porque há essa tendência não é não o outro dia foi uma dessas coisas de zumba não mas eu não digo é eu não digo é não eu acho é que não se pode esgotar